De volta aqui no Plants vs Zombies 2, galera, hoje nós vamos continuar o modo evento aqui do aniversário dos Valdave Hoje vai ser a parte 3 do aniversário dele, né? Tamo aqui no dia 8, vamos ir, começa no dia 1 e acaba no dia 20 esse evento, é um evento bem grandinho assim Vamos pro dia 8, galera, antes de começar aqui o dia 8, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações Pra dar uma força aqui e vamos pro dia 8 Vamos ver quais zumbis vão tá aqui nesse dia 8 e eu já pego logo as plantas necessárias Não gosto muito desse lugar aqui não, logo a caverna da geladeira Ok, zumbi de gelo, então vai ter planta de gelo Eu não sei se eu tenho muita planta de gelo Ah, quem sabe vai ter planta de fogo então Vamos esquentar as coisas Pegar aqui a parede de afirmajante, nós obstáculos, enfim, nossa vontade Vou pegar a batata mina primitiva Acho que já tá bom, galera, vamos começar aqui Os zumbis não podem pisar nas cores, é isso que não vai acontecer Vamos lá, tem umas plantas congeladas Mas o calor da... O calor da planta... É, da minha... Minha disparaí-vida-fumejante É, vai tirar esse gelo Acho que eu não vou colocar disparaí-vida-fumejante não E sim essa planta daqui, essa flor vermelha, essa daqui ó Ela é uma planta meteoros, então ela vai mandar meteoros Só esperar um pouquinho que ela manda meteoro Agora Ok, o zumbi ainda não morreu Agora vai morrer Eu ia explodir, mas eu não vou explodir não Vou colocar mais uma planta meteoros Eu vou chamar ela assim Primeira horda Use essa planta Ok, tá vindo mais liso Eu tô colocando a câncer dessa Se eu usar o adubo vai ser muito bom Caramba, velho Só me desprezo Se o zumbi tá levando Certeza que vai ter um zumbi aí nesse prédio Só há um jeito de descobrir se tem zumbi aí Tirou a embalagem Agora só tem a caixa de cunha Vamos ver que zumbi tá dentro disso daí Era a p... É esse zumbi tá... Eu escudo, galera Eu estive aqui, então Eu vou usar adubo Não dá mais meteoros Eu vou usar esses dois últimos adubos, galera Na minha... Na última horda Na última horda eu uso aqui os últimos adubos O zumbi tá mais rápido, velho Sem querer eu usei um dos adubos Mas eu tinha que usar, vai Vou colocar uma batata mina aqui Consegui mais um adubo, que bom Essa só pode ser a última horda Então nós vamos acabar lá com isso Se isso não for o suficiente Eu vou explodir esses zumbis Quer saber? Vou deixar os meteoros caindo Morre Consegui eliminar os zumbis E ganhamos Vamos pro próximo dia, galera Dia 9 Vamos pro dia 9 Vai ser em outro lugar Vai ser nesse... Circo É circo mesmo Vou pegar algumas plantas aqui Aqui tem a morteira, velho Vou pegar a planta da noite E também tá de noite Dá pra perceber um pouco ali que tá de noite Pegar a duma da noite E vou... Tirar essa planta Eu preciso da batata mina Batata mina, cadê? Achei Vamos pra partida E bom que já tem algumas damas da noite E era pra pegar... É... Levoradora de duma Mas deixa pra lá Ia ser necessário, mas... Eu consigo aqui ficar sem essa planta Ok, tá vindo Gente, eu vou colocar bem aqui uma batata mina Agora eu vou tentar juntar o máximo de sol possível Vou deixar na velocidade duas vezes pra andar mais rápido Calma lá Calma lá Agora eu vou colocar as plantas E também eu vou colocar em finose Era pra ter colocado em finose antes Primeira horda Vai ter três Coloca essa planta, velho Bem aqui A planta aí é boa pra dar um soco nesses rumbis Tô cheio de sol Isso é muito bom Vou continuar colocando mais plantas Cara, eu tenho mais de quase dois mil sois Eu tenho quase dois mil sois Eu tô cheio de adubo Isso é ótimo Praticamente eu não tenho nem espaço suficiente pra coletar adubo Vou usar todo meu adubo aqui E eu vou conseguir ganhar Ou melhor, eu já ganhei Vamos pro dia 10 Ih, quando eu terminar o dia 10 Eu vou ganhar uma pinhata É diferente, né Vamos lá Esse bolo é um zumbi Cuidado, não vai cair na armadilha deles Bolo Ok Deve ser aquele zumbi Que se disfarça com um bolo Ah não É um bolo muito maior Mano, o tamanho desse bolo, velho Só pode ser um zumbi gigante Não vai ser nada fácil Acabar com esse monstro Vai ter que ser fogo Vou pegar aqui essa planta que eu esqueci Folha de ouro Caramba, velho Vou precisar de girassol Vou ter que alugar aqui, galera Vou alugar esse negócio que tem 150 moedas Vou pegar girassol gêmeo E dispara em ilha flamengente Agora vamos pra partida Era bom se existisse uma dupla em ilha flamengente Porque é sempre muito top Girassóis Eu gosto da musiquinha desse lugar, velho Mas vamos lá Vou deixar na velocidade duas vezes E vou colocar nas girassóis Esse zumbi vai devorar outro zumbi que tá atrás, ok? Ah, eu não gosto daquele zumbi da pá Na verdade eu odeio ele Vou explodir esse zumbi Folha de ouro aqui nos girassóis Mais dispara em ilha flamengente Vou colocar essa planta aqui pra cá Tomara que o bolo ganha na última horda Mais dispara em ilha flamengente Essa lança-manteiga Se não me engano eu acho que é isso Esse zumbi tá com adubo Mas eu vou eliminar ele não Ele vai virar Ele vai ser empinotizado Já foi, né? Tomara que agora não venha aquele bolo gigante Porque esse zumbi eu não tô preparado Eu não tô preparado pra ver aquele bicho gigante Saca essa papalazzo Essa papalazzo Ela tá vindo a última horda Daí agora com aquele bicho gigante vai vir Bolo gigante chegou Vou usar adubo Ah, caramba Esse bicho não morre tão fácil Claro, é um bolo gigante Consegui destruir Eu ganhei um diamante Mas eu não destruí o bolo Será que dá pra pirotizar? Não, não dá Colocar mais um dispara em ilha flamengente Pra destruir isso Boa, consegui E os zumbizinhos ficavam lá dentro morrendo Consegui ganhar, pessoal Vamos pro dia 11 Próximo dia aqui Vamos lá Opa, tá diferente Um zumbi ali Uma bola de futebol Uma bola de futebol Aquela bola de futebol tem pernas Não tô entendendo nada Tudo bem, né Não vou usar dispara-ervilha Eu já tenho uma ali Então não vou usar Outra dispara-ervilha não No lugar da dispara-ervilha flamejante Eu acho que eu vou pegar Batata mina primitiva Vou colocar girassóis já Eu não entendi desse zero Ali tem 0, 30 e 10 Ok, o zumbi tá disfarçado de bola de futebol Ah, claro Eu vou tentar matar o zumbi aqui no 30 Que é o que mais vale aqui desse campo Vou colocar uma bomba ali Explode o zumbi Eu não entendi nada Não tô entendendo nada, velho Ok, eu vou continuar acabando com esses zumbis Eu vou colocar essa dispara-ervilha das abelhas, galera Eu só disparo e coméia Alguma coisa assim Vamos lá Eu vou tirar essa planta Que já tá chato Agora ferrou Fico que eu vou colocar uma batata mina ali Mas tudo bem Usei essa planta grátis E ela é muito boa, né? Mas demora muito pra carregar Mas ela é bem útil As abelhas estão picando zumbis Que bom Vou explodir eles Ou explodiu Eu já explodi alguns Agora ferrou, velho Sai, seu zumbi Vai, abelhas Ah, caramba Um dos zumbis pegou cortado de grama E o outro também vai Ah, isso daqui não vai ser nada fácil Usa adubo Tá perto da última horda A última horda tem que chegar logo Segui mais um adubo Segui mais outro Explode Usar aqui adubo Isso acaba agora Vamos lá Usei adubo nas minhas três plantas Tá cheio de abelha aqui E acabei com todos os zumbis Consegui minha vitória Galera, no próximo vídeo continuaremos a aventura Vejo vocês no próximo vídeo aqui de Plantas vs. Zumbis 2 Valeu, fui e tchau pessoal